Sinceramente, eu acho que esse foi o anúncio mais inesperado que poderia ocorrer. Imagina aí. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o novo crossover de Ghost Recon Breakpoint, que vai trazer aí a Lara Croft. Quem diria, né? No Lara Croft. Mas antes, convido você a deixar o like aqui e compartilhar o vídeo aí nos seus grupos. Isso ajuda bastante, vocês sabem, né? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí também para não perder absolutamente nada. Se você curte gameplays táticas, operações especiais, tudo relacionado a games de tiro tático, então você está no lugar certo, guerreiro. Beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, é Lara Croft em Ghost Recon Breakpoint, né? Quem diria. Eu nem sei direito o que é que eu penso sobre isso. Eu já digo logo aqui que eu não trouxe esse conteúdo antes, porque eu estava aí meio atarefado, vocês sabem. Estou nessa correria aí tentando trazer os vídeos diariamente, aumentando a produção de conteúdo, né? Vocês têm pedido bastante e eu tenho tentado corresponder isso, trazendo tanto os vídeos de opinião, como eu sempre faço aqui. Na medida do possível, eu trago também as dicas e trazendo as séries de gameplays aqui, né? Jogando de forma tática, nas maiores dificuldades aí, sem HUD, na medida do possível, né? Vocês sabem como é que funciona, tenho tentado trazer. Vou deixar um agradecimento especial aqui aos inscritos, porque eles sempre me enviam essas pautas lá no Instagram. Inclusive, se você tiver alguma pauta desse tipo, algum assunto, alguma coisa que passou aí por baixo do meu radar e eu não consegui ver, manda lá no Instagram, a gente troca uma ideia, né? Você manda, é sempre importante esse contato. Lá no Instagram eu consigo organizar melhor essas informações, manda pra mim lá, ok? Mas vamos lá, né? Enfim, novidades aí sobre o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint. Mas, digamos que não era exatamente o que a gente queria, né? Posso contar nos dedos aí a quantidade de gente que iria dizer que uma série como Tomb Raider, como Lara Croft, poderia dar as caras em Ghost Recon Breakpoint. Eu acho que ninguém cogitava isso, né? Mas, enfim, apareceu aí, surgiu num tweet aí da Square Enix. Aliás, pra contextualizar melhor aqui, a Square Enix, ela divulgou aí nos últimos dias um vídeo com atualizações sobre a franquia Tomb Raider, né? E celebrando ali os 25 anos da franquia. Até aí tudo certo, né? Falando ali sobre atualizações, falando sobre um livro de receita. Chegando aí um livro de receita com essa temática e tal. Um action figure bem maneiro e tal. Ou seja, foi um negócio que abordou muita coisa. Mas, claro, que o mais importante, pelo menos pra nós aqui, foi o anúncio de um crossover com Ghost Recon Breakpoint totalmente inesperado. Negócio aí que realmente pegou todo mundo com as calças na mão aí. E é isso, vocês não escutaram errado. Na verdade, eu acho que todo mundo aqui já meio que sabe disso. Então, vamos falar um pouco a respeito aí, né? Porque a comunidade não gostou, né? Eu acho que isso já era uma coisa meio que esperada. Desesperada, a comunidade não comprou muito a ideia da Lara Croft em Auroa. Mas aí a pergunta que eu tenho recebido bastante aqui é o que eu acho disso? Então, eu acho que realmente é desnecessário, entre aspas, né? Eu acho que teriam várias outras franquias que poderiam dar as caras aqui. Eu acho que vários outros personagens se encaixariam bem melhor. Mas, mais que isso, eu acho que a gente pode encarar esse crossover sobre duas perspectivas, né? Uma perspectiva mais negativa, digamos assim, né? Ou seja, a Ubisoft claramente agiu pensando ali na grana. Foi um negócio de oportunidade, muito claramente. Não precisa ser nenhum gênio para poder entender isso, né? A Square Enix tem aí um personagem que está fazendo aí 25 anos. E ela quer colocar esse personagem aí onde ela puder encaixar. E aí tem o Ghost Rear com o Breakpoint, que já recebeu vários crossovers. Com certeza alguém deve ter pensado, pô, vamos colocar a Lara ali, dá para encaixar ali com os Ghosts. E aí a gente dá uma revitalizada no conteúdo, põe ali e tal. Não sei, acho que não foi uma boa ideia, sinceramente. Até porque a gente pode pensar numa outra coisa, né? Isso pode vir a tornar-se um padrão. Imagina aí se outras franquias de aventura decidem fazer a mesma coisa, entrem em contato com a Ubisoft para poder fazer coisas do tipo. A gente pode falar aqui até das próprias franquias da Ubisoft, como o Watch Dogs ou Assassin's Creed. De repente eles metem algum conteúdo relacionado no Breakpoint. Sei lá, outras franquias do cinema, como, sei lá, alguma franquia da Marvel. Já imaginou? Querem colocar alguma coisa da Marvel em Auroa de Volta para o Futuro. Você está entendendo? Existem tantas outras formas de se fazer inserções num jogo de tiro tático. E eu acho que essas não são exatamente as melhores coisas para se fazer. Tem sempre a história do The Division, né? Que poderia aparecer e tal. Eu acho que faz muito mais sentido trazer o The Division, que inclusive é da própria empresa. Está tudo relacionado ali. Está no universo compartilhado. Daria para fazer uma coisa bem interessante com o The Division. E eu não entendo por que eles simplesmente não trazem. Ficam inventando coisas assim. Como eu disse agora há pouco, né? É nitidamente um negócio de oportunidade. Então, beleza. A gente vai ter, vai jogar aí. Mas gostar é outra coisa, né? Agora a gente pode olhar também sobre uma perspectiva um pouco mais positiva. Até porque já foi anunciado. Não cabe a gente ficar criticando, hateando e tal. Vai que chega o evento. E é um evento legal, né? Vamos aguardar para ver. Enfim, eu acho que não é o fim do mundo como algumas pessoas estão pintando por aí. Inclusive o universo de Tomb Raider. Se a gente parar para analisar um pouco mais. O mapa de Auroa, ele tem muitas coisas em comum com o próprio Tomb Raider, né? Tem vários ambientes de Auroa ali, inclusive. Que parecem que foram retirados de algum Tomb Raider, né? Como algumas cavernas, uns altares aleatórios ali que a gente encontra na ilha. Tem inúmeras ossadas, fósseis. Sem falar em vários tótens de adoração religiosa que aparecem ali. Surgem do nada. Inclusive no início do game a gente já encontra um com um colecionável ali. Que foi um negócio meio estranho, mas... Enfim, são coisas que remetem a civilizações antigas. E que se assemelham muito ao que a gente vê em Tomb Raider, né? Então existe sim, digamos que, um motivo para a Lara dar as caras em Auroa. Embora, como eu já disse, tivessem várias outras opções no mercado. Bem melhores e que se encaixariam de uma forma muito mais homogênea. Mas a Lara não seria o fim do mundo, digamos assim. Vai depender também da forma como esse evento vai ser conduzido. A história, né? Os itens. Inclusive a gente pode falar também um pouco sobre os itens aqui. A gente poderia ter facas funcionais. Olha só, não só esteticamente, né? Mas facas que dessem novos movimentos. A gente já falou muito sobre esse negócio das facas aqui. Que repetem os movimentos, né? Os abates corpo a corpo e tudo mais. Mecânicas de rapel, já que a Lara é uma escaladora nata, né? Então poderiam trazer essas mecânicas de rapel também. Seria muito bem-vindo. Além, claro, da disponibilidade ali de usar duas pistolas, né? Seria bem maneiro também trazer isso para uma nova classe. Será? Não sei. Uma nova classe que utilizasse duas pistolas. Sei lá. Tem a possibilidade também de ver os arcos. Imagina aí a gente poder usar um arco composto no nosso arsenal. Nossa, seria bem interessante, né? Uma coisa que eu acho até mais crível seria uma besta, né? Que inclusive já apareceu no Wildlands. Seria... Acho que isso é quase certo. Sinceramente, chegar à besta com esse evento, acho quase certo. O arco eu já acho um pouco mais complexo, porque envolve aí uma questão de novas animações, novos movimentos e tudo mais. Então, não sei se poderia rolar. A equipe de desenvolvimento tem que estar bem disposta para poder criar esses novos movimentos aí. Mas, independente de qualquer coisa, a besta, a crossbow, né? Eu acho que é quase certo. A gente pode cravar aqui quase como certo, que vai vir mesmo. Esse crossover pode também ser tema para uma nova classe, mais focada na sobrevivência. Eu citei agora há pouco uma classe que poderia usar duas pistolas. De repente, poderia fazer um mix com isso aí. Uma classe que usa duas pistolas, que usa um arco composto, que usa mais da sobrevivência. Sei lá, velho. Dava para fazer muita coisa. Vai depender da criatividade desse pessoal aí, entendeu? Querendo ou não, é um novo conteúdo, né? Novidade é sempre bom e, sinceramente, eu não tenho nada contra Lara Croft, não tenho nada contra Tomb Raider. Inclusive, tenho vários vídeos aqui nessa franquia também. Se não viram, tenham uma olhada, porque eu fiz miséria aí nesses jogos. Inclusive, o Rise of Tomb Raider, eu fiz uns vídeos aqui que ficaram muito bons. Esses vídeos, eles são de uma outra época do canal, lá do início. Então, eles têm bem poucas visualizações. Me dá uma dor no coração, assim, porque foram vídeos que deram bastante trabalho para fazer. E que tem pouquíssimas visualizações. Então, eu vou deixar aqui, nos cards, aqui em cima, esse vídeo aqui. Vou deixar um vídeo do Rise of Tomb Raider. E vou deixar vídeos aqui também do primeiro Tomb Raider, né? Que foi o remake, para vocês darem uma olhada. Mas tem outros aí. No canal tem vários na franquia Tomb Raider. Então, deem uma olhada, porque vale a pena. Então, como eu disse, eu não tenho nada contra, né? A Lara Croft, se fosse para escolher, sinceramente, não estaria entre as minhas preferências. Dissessem assim, ah, você pode escolher aí o próximo crossover. Você queria a Lara Croft? Não, não queria. Mas, se está vindo, é como eu estou dizendo. Bora guardar, para poder dar uma olhada e ver se o conteúdo vem bom. Se ele vier ruim, a gente critica, tudo bem. Mas, vai que ele vem bom, né? Sei lá. Como eu disse, podia trazer o The Division. Trazer um evento sensacional aí, cruzando a história do The Division com a história do Breakpoint. Eu acho que daria um negócio super interessante. E ainda ia promover o ano 3 do The Division. Mas, enfim, trouxeram a Lara. Vamos aguardar, vamos dar uma olhada. E tomara que venha bem, né? Que venha maneiro aí. Tomara que tragam alguma coisa bem interessante. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema. O que é que vocês acharam aí desse crossover totalmente inusitado? Totalmente não, mas, né? Vocês entenderam. Comentem aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. E faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço. E até a próxima. E aí 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 E aí